Visita? Mas sem avisar, sem marcar? É a Barão. Mas diabos, quem é essa visita? Bernardo? Pode ir, Diva. Sim, senhor. Desculpe-me, eu realmente não avisei que viria. Isso não se faz. Mas eu precisava muito falar com o senhor. Eu vim aqui lhe dizer... sobre a proposta que me fez. Mudou de ideia? Resolveu aceitar? Eu refleti muito. Desculpe, tudo isso é muito difícil pra mim. O Inácio sempre foi o filho preferido, enquanto eu... Quando eu descobri que não era o filho legítimo, tudo fez sentido. A maneira como me tratavam. Eu só permaneci naquela casa por gratidão ao homem que me criou. Mas só eu sei o preço que tive que pagar. só que agora... o homem que me criou está morto. Assassinado pelo filho legítimo. Aquele por quem em vida era capaz de tudo. Eu tentei lhe abrir os olhos. O Inácio matou o meu pai. De criação. Provavelmente junto com a Esther. Os dois se amam. Eles se enganaram a todos. O Inácio se casou com Alice, sendo amante da Esther. Me dói ver o sofrimento da Alice. O quanto ela luta pra salvar o casamento. em nome da Alice que também estou aqui. Pra aceitar a proposta que me fez, sua aventura. me chama de pai. Com o tempo. É uma questão de hábito. Claro. Claro. Temos a vida toda pela frente, mas... me diga, meu filho. Eu não preciso de tempo nenhum. Meu filho homem. Diga. Então. Não é justo que a Esther e o Inácio fiquem punis. A Esther é dona da metade da fazenda. Com o que o Inácio tem, são 75%. Contra os meus 25%. Se não nos unirmos, em breve, Alice e eu seremos expulsos da fazenda. E aqueles dois avançarão sobre o patrimônio do homem que mataram. Isso não é certo. O senhor é pai da Alice. E é meu pai também. E tem as provas de quem me falou que colocaria o Inácio na cadeia. Eu estava apenas cuidando do futuro dos meus. filhos pensando em você e em Alice. E graças às suas dúvidas, meu pai, os seus filhos vão ter justiça. Então, entrega as provas à polícia. Me ajuda a tocar o verde. Claro que sim, meu filho. Evidente que sim. E afinal, que provas são essas? Estão aqui. No escritório. Frágil, Esther. O Bernardo é inseguro e muitas vezes até confuso. Não me arrependo. Eu tinha de dizer aquilo. Ele está sendo injusto com você. Ele está sofrendo. Mesmo assim, ele tem que crescer, tem que encarar a vida de outra forma. Sim, Esther. Mas a fragilidade dele... Você acha que ele pode fazer alguma coisa? Acho. Você pediu para que ele acordasse, se desse conta, mas... Eu vou chamar o Cristóvão. Vou atrás dele. Vou chamar mais gente. O Jesus. Ele está muito magoado. Não sei o que ele pode fazer. Estou realmente preocupado, Esther. Vou atrás dele. Não pretendia entregá-lo à polícia. Inácio é casado com Alice, pai do meu neto. Queria apenas afastá-lo da Ouro Verde, comprando-a para nós por um bom preço, livrando meus filhos do convívio com a... Temos aqui uma linda fotografia do casal e um bilhete de próprio punho de Inácio para Esther. Veja você. Me dê essa caixa. A verdade? A liberdade do meu irmão. A casa do meu pai. O único que tive. Como achou que eu ia negociar? Sou Abelardo? Segure! Segure o cara! Segure! Um canalha! Está me roubando! Segure! Um cavalo! Um cavalo! Rápido! Um cavalo! Qualquer um! Um cavalo! O que aconteceu, Sr. Gilberto? Abelardo! Está me roubando! Rápido! Um cavalo! Está levando a caixa com as provas. Quantos homens, papai? Quantos tiverem! Rápido! Porque essa demora! Vamos lá! Segure! Cacar, bandido! Cacar, bandido! Cacar, bandido!